Olá pessoal, meu nome é Juliano Spayer e a gente aqui fala sobre livros. E esse vídeo aqui, vou passar todos os últimos vídeos que a gente fez ao longo dessa primeira semana, né, falando. Primeiro, esse autor que eu considero o melhor escritor da língua portuguesa, é uma... é difícil falar isso, é uma classificação ambiciosa, mas eu ponho todas as minhas pedras nele, apesar de respeitar Drummonds e Guimarães Rosa e todo mundo, mas acho que o Pedro Nava está num outro nível. Memorialista, ele não é nem ficção, nem história, encontra um meio do caminho interessante, ele se diz amaldiçoado pela memória, então é impressionante a quantidade de eventos que ele registra e não é aquela memorialística que fica de uma forma indireta, dizendo como a pessoa é inteligente ou interessante. Pra quem gosta de ler português lindamente escrito, Pedro Nava, são seis livros dessa coleção, então esse é o primeiro baú de ossos. Daí eu falei sobre esse cara aqui, que é o Julio Cortácia, escritor argentino, que passou a maior parte da vida na França, um dos expoentes do realismo mágico, o realismo fantástico. Tem livros mais conhecidos, como Todos os Fogos do Fogo, ou Jogo de Amarelinha, que são... O Jogo de Amarelinha, particularmente, é um livro conceitual, que você pode ler os capítulos em ordens diferentes, mas esse daqui eu adoro, Histórias de Cronópios e Famas, é um livro cheio de textos curtos, engraçados, interessantes e surpreendentes, dentro dessa ideia do realismo, que também é fantasia, né? Acho que todo realismo é meio fantástico, porque a gente interpreta a realidade como seres subjetivos. Daí eu falei do Caio Fernando Abreu, e desse livro particularmente, que é o Pequenas Epifanias, foi a partir... é um livro de crônicas que o Caio publicou no estado de São Paulo, durante um período da vida dele. Também um escritor bastante claro, um texto que não é experimental, um texto simples, singelo, comunicativo, e que tem um elemento particular dele falar, quase te incluindo dentro da história, são quase confissões ou conversas entre amigos. E eu mencionei aqui, esses dois são os principais livros sérios do Caio, que são livros de contos, Morangos Mofados e Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, na minha modesta opinião, o melhor escritor brasileiro dessa última geração. Se bem que o Caio morreu precocemente, aos 44, se eu não me engano, vítima da epidemia do HIV. um escritor, primeiro cara a falar em cidades, histórias nas cidades, não nessa linha brasileira mais do exótico, não, cidade, personagens marginais, AIDS, enfim, um autor maravilhoso, e muito terno no texto dele. Falei com vocês deste Jorge Simenon, que é o autor, o criador do detetive, do inspetor Maigre. Desse livro daqui, vocês vão encontrar dezenas, se não centenas, é para mim o melhor autor de livro policial, é o único que eu gosto, na verdade, eu não gosto desse gênero, e eu apresentei ele como o oposto, né, o lado latino do Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é um cara que é só cérebro e intuição, e ele junta as ideias, e o Maigre, eu não sei como é que pronuncia em francês, mas o inspetor Maigre, ele tem uma perspectiva muito nossa, né, ele, primeiro que ele não acha crime bacana, para ele é sofrido trabalhar, ele tem uma missão interior, ele é muito bom no que ele faz, e a maneira dele de chegar aos criminosos é de uma forma muito empática, então ele vai se colocando no lugar da pessoa e vai aspirando, né, os motivos mais íntimos, né, às vezes loucos e passionais, e, enfim, excelentes livros para levar de férias. Daí, Simone Beauvoir, muito conhecida, é uma feminista, né, uma das principais feministas aí do século XX, pavimentou caminhos aí, mas ela tem esse livro, Todos os Homens São Mortais, que é um livro de ficção, uma história genial, porque ela é muito filosófica sobre um homem que não é mortal, e que se apaixona por uma mulher não só mortal, mas vã, ambiciosa, e ele se alimenta, né, dessa condição tão mortal dela, né, de querer ser uma grande atriz, e fazer sucesso, e viver para sempre, e ele não aguenta mais, ele está há séculos no planeta, e cansou, e ele não pode morrer, né, e, finalmente, Jane Jacobs, Morte e Vida de Grandes Cidades, esse é o primeiro livro que eu falei sobre, livro de não ficção, essa é uma intelectual pública, uma urbanista americana, que discute o que faz as cidades serem vivas, né, então você tem um tipo de cidade, em que você precisa muito da presença do Estado, polícia, câmeras, enfim, e todo esse arsenal de controle, e ela mostra que existem maneiras de você construir a vida urbana, de uma maneira que as pessoas se sentem parte e, 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 é, de uma rede de relacionamentos ali, o bacana desse livro, não só é, é, é um livro, assim, acadêmico, rigoroso, mas escrito também de uma forma clara, simples, robusta, então, para quem gosta de ler uma coisa bem escrita, é maravilhoso, e um excelente exemplo de intelectual, que fala para todos os públicos, né, e, é isso, nos últimos dias foram esses os nossos livros, então, tá bom, é, já, já a gente se vê com um autor novo e um livro novo, eu sou o Juliano Spire, estou aqui compartilhando com vocês o minha, meu deleite com esse objeto incrível e transformador que é o livro, tchau!